Em nome do povo de Minas Gerais, declaro aberta a quarta reunião ordinária da Comissão de Administração Pública da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as senhoras deputadas e os senhores deputados façam registro biométrico no terminal. A presidência, no tempo parado primeiro do artigo 102 de decreto interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. É regimental. Solicito a ata para leitura. Deputada, não há ata a ser lida uma vez que a sessão não foi encerrada, ela está suspensa. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência comunica que torna sem efeito o recebimento e aprovação dos requerimentos de comissão número 660, 659, 648, 657, 655, 654, 653, 652, 661, 670, 669, 668 e 6813, por serem semelhantes a outros já aprovados, bem como a apreciação do parecer do PL 2692, 2021, em função da inadequação do texto aprovado. Arquive seus requerimentos citados nos termos do artigo 180, combinado com o inciso 1º do artigo 284 do regimento interno. Tem que me dar nominado. Passa-se a primeira fase do Aldo Dico com pré-discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Projeto de lei 358, de 2023, em primeiro turno. Estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e dá outras providências. É de autoria do governador Romeu Zema Neto e este presidente avoca a relatoria. Sobre a mesa, requerimento de autoria da deputada Beatriz Serqueira, a deputada que se subscreve e quer a vossa excelência nos termos regimentais, seja submetida à votação nominal o requerimento para retirada de pauta do projeto de lei 358, de 2023, do governador Romeu Zema Neto, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e dá outras providências. Para encaminhar, presidente. Tem, vossa excelência, a palavra para encaminhar por... Dez minutos. Cinco minutos. Dez minutos, é regimental. Não, não. Está em regime de urgência, não. Presidente, vamos só verificar se regimentalmente encaminhamento de votação quando é mesmo efetivo, se não seriam dez minutos. Dez minutos. Estou encaminhando a votação do requerimento. Pela hora, presidente. Dez minutos. Tem, vossa excelência, a palavra. Está em regime de urgência. Obrigada, presidente. Está, desculpe, porque é a primeira sessão do ano, então, a gente está meio estrenado. Tem, vossa excelência, a palavra. Pessoal, então, boa tarde. O que é que começou a acontecer agora? Aquela parte que o governo falou... Vamos lembrar. Democracia, diálogo, respeito ao processo legislativo. Vocês lembram que o governo falou isso aqui há cinco minutos atrás? Essa é a parte em que o discurso se distancia da prática, de modo que, sem termos finalizado a audiência e sem o governo ter respondido todos os pontos, tem coisa que ele deixou para amanhã, não foi? Então, amanhã, a gente vai ter uma audiência sobre meio ambiente e os impactos da reforma. Nove horas da manhã, requerimento da deputada Bela. Depois, nós teremos... Presidente, se puder colocar meu tempinho ali para me organizar. Ok, obrigada. Depois, às 9h30, nós teremos outra audiência na Comissão de Educação, que também vai discutir os impactos da reforma. O Luiz Fernando falou muito aqui, mas você não vai responder? Quer dizer, nós vamos votar um projeto de lei que eu não consegui entender, porque a assessoria é melhor que a subsecretaria? Talvez os colegas que são da base do governo, que ajudaram a dar quórum para essa reunião ser aberta, podem nos explicar por que o governo quer diminuir a subsecretaria para a assessoria. Então, quer dizer, sem nós finalizarmos o processo de discussão, de esclarecimentos, nós já estamos no processo de discussão e votação do projeto de lei da reforma administrativa aqui na Comissão de Administração Pública. Então, esse processo é importante porque, didaticamente, nos mostra que o discurso diálogo, democracia, está bem distante da prática, porque o governo quer que esse processo acelere. Vocês conseguiram escutar quando o governo respondeu sobre a empresa mineira de comunicação? Quando o governo disse que não vai haver alteração, a Rádio Inconfidência, a TV Minas, vão continuar cumprindo a sua função. Então, para que está tirando da Secretaria de Cultura e levando para a Secretaria de Comunicação do governo? Então, olha só, se a gente pega aqui o projeto de lei, presidente, demais colegas, vamos ver o que o projeto de lei está falando sobre a questão de qual será a atribuição da Secretaria de Comunicação. Porque, pergunte à lei, não é? Eu tive um professor que sempre dizia isso, pergunte, que a lei te responde. Artigo 18, lá do projeto de lei 358. A Secretaria de Estado de Comunicação Social, SECOM, órgão responsável por planejar, propor, executar e acompanhar a política estadual de comunicação social do poder executivo, que tem como competências. Um, coordenação e integração da agenda institucional do governador e do vice-governador. Vocês conseguem ver a Rádio Inconfidência fazendo essa integração da agenda institucional do governador e do vice? A esperança? Dois, coordenação da política das atividades de comunicação social de quem? Do poder executivo. E aí vem, no artigo 19, a estrutura básica da Secretaria de Comunicação Social, que está prevista no projeto de lei. Secretaria Executiva do governador, assessoria especial do governador, Superintendência Central de Comunicação Digital, com duas unidades a ela subordinada, Superintendência Central de Publicidade, com duas unidades a ela subordinadas, Superintendência Central de Imprensa, com duas unidades a ela subordinadas, Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças, com cinco unidades a ela subordinadas. Parágrafo primeiro, a Secretaria-Geral prestará apoio jurídico à SECOM. Parágrafo segundo, integram a área de competência da SECOM. Um, por subordinação administrativa. Vamos perguntar para a lei o que é subordinação administrativa? Vou achar aqui, porque está aqui. Daqui a pouco eu acho. Daqui a pouco eu acho. Nós vamos ter tempo? Então, daqui a pouco eu vou achar a... Cadê? Achei. Obrigada. Está lá no artigo terceiro. Parágrafo primeiro. Siso 1. Subordinação administrativa. A relação hierárquica de secretarias e órgãos autônomos com o governador, bem como das unidades administrativas, com os titulares dos órgãos e das entidades que se subordinam. Aí, continuando. Quem está com subordinação administrativa? O Conselho Estadual de Comunicação Social. Vocês percebem a mania que o governo tem de colocar os conselhos subordinados a ele? Vocês percebem como o governo tem uma dificuldade enorme de lidar com participação popular, com participação da sociedade? Tudo que é conselho está ficando subordinado, subordinação geral e restrita. Aí, continuando. Por vinculação. Então, quem vai ficar vinculado? A Secretaria de Estado de Comunicação Social. A empresa mineira de comunicação. Mas o governo não nos respondeu aqui que ele não vai mexer. Não foi isso? Vocês ouviram. Não foi? Que a empresa mineira de comunicação não vai ter alteração? Então, se não vai ter isso que nós estamos com muito receio, de misturar a comunicação pública com propaganda institucional do governador, para que nós vamos aprovar, aqui na Comissão de Administração Pública, que a empresa mineira de comunicação tem que ficar vinculada à Secretaria de Comunicação? Olha só, se nós perguntarmos lá no artigo 20 do Projeto Lei 358, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Secult, tem como competência planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, monitorar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado, relativas a elaboração, articulação, e implementação de políticas públicas que promovam o pleno exercício dos direitos culturais, a democratização do acesso à cultura e à diversidade cultural, ao fomento e à divulgação da cultura mineira em todas as suas expressões e diversidades regionais, bem como ao incentivo ao intercâmbio entre os diferentes territórios e às diversas formas de manifestação artístico-cultural do Estado, à promoção e à preservação do patrimônio cultural, material e imaterial do Estado, bem como ao incentivo de sua fruição pela comunidade, ao incentivo à produção, valorização, difusão das manifestações artístico-culturais mineiras, ao incentivo à aplicação de recursos privados em atividades culturais com a promoção e coordenação da sua capacitação, captação e aplicação, desculpa, a colaboração na criação e no aperfeiçoamento dos instrumentos legais de financiamento e fomento das atividades culturais, a proposição e a coordenação da política estadual de turismo, a difusão da identidade e da memória do Estado por meio do turismo, a proposição de normas visando ao estímulo e ao desenvolvimento do turismo no âmbito da sua atuação, a implementação da política estadual de turismo em articulação com órgãos e entidades das esferas do governo federal, estadual e municipal, a garantia da manutenção dos equipamentos culturais e turísticos do Estado, a implementação dos circuitos turísticos como instrumento de desenvolvimento econômico do Estado, as políticas de fomento à economia, da criatividade à gastronomia, a promoção e divulgação do turismo, a qualificação e a capacitação da cadeia produtiva do turismo, pesquisa e banco de dados relativos à cultura e turismo. A empresa mineira de comunicação tem a ver com cultura, não tem a ver com fazer política institucional de propaganda do governador. Então, é um grande equívoco transferir a empresa mineira de comunicação porque o governo entende assim. Eu escutei aqui uma das justificativas, no nosso entendimento. A gente não está na casa da gente, para a gente viver de entendimentos, precisa de uma coisinha um pouquinho mais robusta do que no nosso entendimento. Então, a empresa mineira de comunicação, ela é um importante equipamento do Estado e é um equívoco, para começar a dizer que nós concordaríamos com a sua transferência para a secretaria de comunicação do governador. Nós vamos vencer, mas, passando por um lado, um pessimismo de 30 segundos, nós perdermos essa discussão, daqui a dois meses, nós vamos conversar de novo, para vocês verem no que o governo vai transformar os equipamentos públicos de comunicação, se não vai ser em propaganda do governo. Nós vamos ficar quatro anos aí, numa comunicação que é pública, para a cultura, para o desenvolvimento do Estado, vai se reduzir a propaganda institucional do governador. Então, assim, é grave a situação. O que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou fazendo um processo que a gente chama de obstrução, para que a gente não vote esse projeto hoje. Eu vou apelar ao espírito da democracia, do diálogo que o governo falou aqui, para não votar isso hoje, para debater um pouco mais. Muitas respostas aqui não foram dadas a contento. Isso, eu já tenho até buzininha hoje. Terminei, presidente. Para encaminhar, concedo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, presidente. Eu queria cumprimentar aqui a todos os colegas deputados e deputadas, que fazem presentes aqui, e também a todos que estão participando efetivamente aqui dos trabalhos da Comissão de Administração Pública. Eu não pude participar pela manhã, presidente, pedir vossa excelência que justificasse a minha ausência, considerando que estávamos fazendo tratativas com o governo sobre a questão da recomposição das perdas inflacionárias da segurança pública. Presidente, de igual modo, nós temos algumas críticas aqui mais pontuais relativas à segurança pública. e fomos demandados pelos sindicatos, porque tem questões aqui que envolvem a Polícia Civil e o Estado de Minas Gerais que não podem permanecer do jeito que está no projeto. Sob pena da Polícia Civil ter um prejuízo, não porque a Polícia Civil ou Policial Civil terá prejuízo. Não é o Policial Civil. É bom deixar isso claro. À medida que a instituição não tem um acesso a banco de dados da questão de trânsito, afeta mortalmente a investigação policial. Então, isso aí é inadmissível. É simplesmente inadmissível. E quem está tocando o projeto, quem elaborou para o par do governo, não ouviu a Polícia Civil. Não ouviu os seus dirigentes para falar, olha, você está tirando o Detran. Está tudo bem, está tirando o Detran. Aí há controvérsias, há controvérsias. Estamos separando o Detran. Vamos deixar o Detran subordinado a CEPLAC. Quantos crimes são praticados utilizando o veículo automotor? Emplacados pelo Detran. Motocicleta, veículos, de todas as suas espécies. Como é que um delegado de polícia vai presidir o inquérito? Como é que o investigador vai ter acesso a banco de dados? Se esse banco de dados não ficar claro. E olha aqui, presidente. Eu já estou calejado com essa questão de, muitas vezes, ter que elaborar lei para um órgão cumprir o que o outro necessita para trabalhar. Então, esse é um primeiro ponto que a gente já percebeu claramente. E eu tenho certeza, deputado João Magalhães. Vossa Excelência com a experiência... Vossa Excelência com a experiência que Vossa Excelência tem, deputado João Magalhães. Vossa Excelência não quer isso para a Polícia Civil. Vossa Excelência não quer tirar uma atribuição e competência da Polícia Civil sem dar a ela a condição de investigar. Porque amanhã nós estamos fazendo audiência pública. Olha, senhora, por que a Polícia Civil não esclareceu esse crime envolvendo o veículo? Seja o homicídio, seja um latrocínio, um crime de pistolagem, o tráfico de entorpecente. Seu uso é veículo, gente. Aí a Polícia Civil não vai ter acesso. Porque se ficar do jeito que está no texto, presidente, Há um prejuízo aqui irreparável para a Polícia Civil. Estou apenas pegando um ponto daquilo que nós entendemos que não pode prosperar de maneira nenhuma da forma que chegou do governo. E quem elaborou não tem, doutora Camille, conhecimento nenhum sobre a matéria. E eu quero aqui me dirigir a pessoas que estão aqui do governo. Não, está por aqui ainda. Cadê o nosso secretário adjunto? Doutor Samir, o senhor que é uma pessoa que nos ouve muito, que é da área técnica, aconselha o governo. Ouça aqueles que realmente entendem da matéria. Porque os representantes da Polícia Civil estão aqui, os sindicatos policiais civis, o Sindipol, o Sindepo Minas, especialmente os dois sindicatos que estão aqui, estão vindo aqui gritar no ouvido dos deputados. Não aprove isso, que isso aqui vai dar errado. Então, doutor Samir, agora quem está falando é o deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública. não pode aprovar do jeito que está. Como diz aí a turma mais nova, esse não é o meu linguajar, vai dar ruim. Então, daqui a pouco tem deputado ligando para um delegado, pelo amor de Deus, o prefeito está pedindo para apurar esse crime barbo na minha cidade. Falou, doutor, não tem jeito, sabe por quê? Porque o delegado que preside o inquérito pediu para os investigadores ir lá acessar o banco de dados, essa é a placa, mas não pode. Eu conheço isso, gente. Há uma cultura dentro da administração pública que é péssima para quem? Para o cidadão que precisa ser vencido essa barreira. Dados não é de A, de B ou C, dado público, não. Dado é para a política pública. E a política pública prestada pela Polícia Civil é investigação criminal para que realmente leve a efeito a denúncia e a condenação. Então, deputado João Magalhães, quem está fazendo uma pedra aqui, a vossa excelência, a emenda está colocada. É a emenda de número um. Ficam mantidos na PCMG as atividades de competência para realizar investigação criminal e exercer a função de polícia judiciária na matéria de trânsito, assegurado o acesso irrestrito aos bancos de dados da coordenadoria estadual de gestão de trânsito. Não pode. Isso é assunto de polícia. Isso não é assunto de outra matéria. Mas o cara da CEPLAG, doutor Samir, é competitíssimo, mas não é polícia. A CEPLAG não preside inquérito. Quem preside inquérito é a autoridade policial, chamado delegado de polícia. Então, está errado. Então, não pode ser votado a toque de caixa. Outra questão, eu fiz aqui apenas essa para dar um exemplo. Tem outras questões. Aos servidores administrativos, não foi isso que o governo entabulou conosco. Os servidores administrativos não podem ter prejuízo de salário, de remuneração no seu todo, da sua atividade, e não está atendendo na forma que está no projeto. Eu dei aqui apenas, deputado João Magalhães, porque, pelo andar da carruagem, a gente não vai ter condições de colocar aqui todas as emendas que estão feitas aqui para a Polícia Civil, obedecendo uma lógica, obedecendo uma necessidade de pegar o texto e fazer o melhor. Por isso, doutor Samir, é o pedido que eu faço ao senhor, para que o senhor entabule esse entendimento lá com a CEPLAG, e fale, olha, o deputado Sargento Rodrigues foi lá, fez algumas ponderações, e ele tem razão. O que a gente mais quer aqui é ver as forças de segurança pública trabalhando e fazendo o melhor. Mas se você retira dela uma atribuição que é dela, somente dela, e não é de servidor da CEPLAG, você deixa ela capenga. E olha que isso afeta gravemente, deputado Roberto Andrade, a atuação na prevenção criminal exercida pela Polícia Civil. Daqui a pouco tem deputado teando, falando, o prefeito meu pediu isso. Ah, pediu, não é? Pede, são o CEPLAG para resolver. Pegue lá o servidor administrativo da CEPLAG, concursado, bacana, beleza, mas na função dele. Não na função policial. A questão da polícia penal é outro assunto que a gente precisa tratar aqui. Então, a reforma administrativa não pode fazer um arrastão e destruir aquilo que está funcionando bem, sob pena de prejudicar a política pública prestada por esses órgãos. Então, o Poder Executivo, inclusive, atendendo um apelo, o próprio governador, o governo e o secretário de Segurança Pública, Justiça e Segurança Pública, o doutor Rogério Greco, esteve na Comissão de Segurança Pública várias vezes. Não, nós vamos mandar a lei orgânica, nós vamos mandar a lei orgânica. Então, estão apresentando uma emenda aqui, estipulando um prazo de seis meses, para que eles possam mandar a lei orgânica, até porque nós já estamos fazendo tratativas internas para a gente fazer debate aqui na comissão. para discutir a lei orgânica. Então, está na hora. O que a gente não pode é deixar de trazer aqui, como foi a emenda número um, que a gente apresentou aqui na comissão, sobre a Polícia Penal. Polícia Penal, órgão subordinado ao governador, dotado de autonomia administrativa, compete à segurança dos estabelecimentos penais do Estado. Nós estamos em sintonia com quem? Com a emenda constitucional 111, que nós votamos. Quem votou? Nós votamos a emenda. Deputado João Magalhães, deputada Beatriz Sequeira, deputado Gustavo Aladares, Roberta, nós votamos a emenda. Então, a gente está apresentando aqui, exatamente para não deixar. E já encerro, presidente. Sei que a V. Exª é sempre... Muito encaminhado. Diplomático. Tem uma questão aqui da superintendência de segurança socioeducativa. É necessário para obedecer as articulações entre os órgãos de defesa social. Então, presidente, eu não tive tempo, no encaminhamento de 10 minutos de um requerimento, de fazer aqui passo a passo de cada emenda, dizendo, olha, nós estamos apresentando para corrigir, nós estamos alertando o governo. E, para quem não sabe, nós estamos na base de governo. O PL pertence à base de governo, mas base de governo tem que alertar governo, não é só dizer amém, sim, senhor, não, senhor, não. Está errado o projeto. Quem elaborou o projeto não ouviu partes importantes e ficaram enclausurados no gabinete, no ar-condicionado, sem conhecer a realidade das instituições que estão sendo alteradas aqui. Então, um apelo que eu faço, deputado João Magalhães, como membro efetivo dessa comissão, que V. Exª não distribua avulso. Não distribua avulso, porque a gente, eu sei que V. Exª domina bem o regimento interno, e eu custei, mas aprendi alguma coisa. Não distribua avulso, sob pena do prejuízo do debate, sob pena do prejuízo de ouvir quem precisa ser ouvido. O cidadão sai de lá do sindicato dele, seja que o Sindipen, o Sindep, os escrivães, seja que o Sindepo Minas, o Sindipol, veem aqui, eles não estão falando de salário, não, gente. Eles estão falando de trabalho, eles estão falando de estrutura do seu órgão. Eles não vieram aqui falar de salário, porque vai ser até em outro momento. Concluiu, deputado. Então, presidente, faço um apelo à V. Exª. E aqui eu já vou deixar claro para o líder de governo e para o líder do meu bloco, Gustavo Santana, e o líder Cárcio Soares, também líder do outro bloco de governo. A correr aqui, as emendas rejeitadas aqui serão apresentadas em plenário. Então, já estou avisando logo. Guerra avisada não mata soldado. Não mata soldado, não mata tenente, capitão, general, não mata ninguém, não. As emendas aqui serão apresentadas lá. Corre aqui, apresenta lá, volta de novo. Foi assim que eu aprendi no Regimento Interno. Então, vamos tentar conciliar aqui e ajustar, sentar, chamar os sindicatos. Isso aqui não dá, mas essa dá, vamos acertar. Aí nós avançamos mais. Obrigado, presidente. Para encaminhar, para encaminhar, a senhora da palavra a deputada Bela Gonçalves. Obrigada, presidente. Bom, pessoal, nós estamos aqui desde as nove e meia da manhã, os trabalhadores, nove horas da manhã, os trabalhadores, servidores públicos, população em geral, interessada, envolvida no debate da reforma administrativa, que é um tema complexo, e que veio aqui na expectativa de conseguir alterações na reforma. É ou não é, gente? O que vocês esperam aqui é que o texto enviado sofra alterações substantivas para que a vontade da população, a vontade dos servidores e a boa prestação do serviço público não seja prejudicada. Não é isso? Então, em primeiro lugar, eu queria parabenizar vocês, porque muitos deputados que deveriam estar aqui assistindo a essa audiência pública desde cedo não estavam, mas vocês não arredaram o pé daqui nem um minuto, nem um minuto para defender o direito de vocês. Então, eu queria dialogar também, presidente, a partir da vontade popular, porque eu entendo que as comissões é justamente o espaço onde a gente trava o debate sobre o projeto de lei, no caso, a reforma administrativa, escuta a população, a partir da escuta da população, a gente retira as emendas para que o texto vá mais arredondado para ser votado no plenário. Não é isso? No caso contrário, a gente vai ter um processo infrutífero, muitas vezes, de embate no plenário sem a gente conseguir chegar a uma posição de diálogo, de abertura do Poder Executivo. Eu pergunto aqui para vocês. Vocês acharam que essa audiência pública teve a presença de todo mundo que precisava estar aqui? Não. A gente quase não teve nenhum secretário de Estado presente aqui hoje. a gente não conseguiu esgotar os temas da audiência, nem escutar as pessoas que estão inscritas. Meu amigo Joviano está ali, ambientalista, desde as nove da manhã, também não conseguiu falar. Amanhã temos a audiência pública sobre o meio ambiente, o sistema CISEMA, que está sendo também, na nossa opinião, desmontado pela reforma administrativa. O Joviano também não conseguiu falar. mas, antes que a gente consiga fazer o debate na comissão, antes que a gente consiga avançar com esse debate na comissão, o governo já quer, a toque de caixa, passar esse projeto aqui hoje na administração pública. Não me parece razoável. Não parece razoável que esse projeto passe hoje, porque os trabalhadores, os servidores e a população têm que ser ouvidos antes. E aí, assim, trazendo algumas questões importantes sobre a reforma administrativa. Primeira coisa que eu acho que está muito grave, até do ponto de vista da administração, mas também do orçamento e finanças, que deve também estar acelerando para tentar aprovar tudo, é a questão do impacto financeiro da reforma administrativa para o Estado de Minas Gerais. O professor Clayton colocou aqui que, de fato, não foi apresentado o impacto. E a resposta do governo de que vai ter um impacto de cinquenta e poucos reais, gente, pelo amor de Deus, a gente sabe da extinção de cargos, da criação de outros cargos, isso não é verdade. Qual é o verdadeiro impacto da reforma administrativa para o orçamento de Minas Gerais? Como pode a Comissão de Orçamento e Finanças votar o parecer ao projeto de lei antes dessa informação? Como pode? Não, não me parece razoável, não me parece que a comissão, inclusive, esteja cumprindo o seu papel legislativo, o seu papel regimental. E aqui, do ponto de vista da administração pública, várias outras questões gerais ficaram sem resposta. A gente sabe muito bem, estava aqui antes o representante do governo, que era o Samir também, outro Samir, não o Samir que está da Localiza, que está se beneficiando, o Salim que está da Localiza, é o Samir. Desculpe, viu, Samir, te confundi com o Salim. Você é um servidor público nomeado, o outro, o Salim Matar, esse, na verdade, participa de tudo para ver se ganha algum quinhão para os seus amigos e para ele próprio lá na Localiza. Outra história. Bom, o Samir, ele trouxe aqui que, sim, existe uma legislação, hoje, nacional, sobre as OSs. Só que a deputada Bia Serqueira trouxe aqui uma questão mais importante. O que se pretende fazer com a educação e a saúde do nosso Estado, em especial com a saúde. A gente vê os desmontes, os ataques aos trabalhadores da FEMIG, que estão há anos sem concurso, enquanto o governo traz aqui para a reforma uma proposta de mudança de legislação sobre as OSs e as OSIPS, que não tem a ver com o rearranjo do Poder Executivo. Tem a ver com a permissão para que os serviços sejam todos passados para as OSs e para as OSIPS e com baixo controle social por parte do Tribunal de Contas. Então, essa questão não foi respondida. Isso é importante para os servidores, mas é importante para a população em geral, para o contribuinte, porque é assim, não é, gente? Um OSIPE pega uma administração ou uma OS pega a administração de um serviço, vamos lá, de saúde mental. A perspectiva dessa OS, dessa OSIPE, em primeiro lugar, não é de valorização de um plano de carreira para os trabalhadores. Sem falar de valorização do plano de carreira para os trabalhadores. Mas, para além disso, essa OSIPE, essa OSIPE, vai ser remunerada a partir de uma lógica de mercado, não de uma lógica de recuperação da pessoa, do paciente, ou de recuperação, de resolução do problema. E essa é uma coisa que precariza todo o serviço público. E é o dinheiro nosso, enquanto contribuinte, que vai para uma política que vai ser operada com baixíssimo controle social e baixíssima visão sobre o que é dever público. e isso não foi respondido. Segunda questão que não foi respondida e eu acho que, sem responder ela, é grave que a Comissão de Administração Pública aprove qualquer parecer. Qual é a função de uma Secretaria de Comunicação Social do Estado? É comunicar as políticas do Estado ou é fazer propaganda para o governador? Segundo, por que a televisão e a rádio pública, a Rede Minas, e a Rádio Inconfidência, que são hoje estruturas importantíssimas para a disseminação da cultura do nosso Estado? Quantas vezes a gente não viu a importância da Rede Minas e da Inconfidência para ressaltar os artistas locais? E Minas Gerais tem muita música boa, não é, gente? O Clube da Esquina, o Skank, que fez o último show dele no domingo, enfim, além de pequenos artistas, grupos importantíssimos como o Akiti, que muitas vezes na grande imprensa não tem espaço para fomento, não tem outros espaços, mas que contam, a partir da estrutura da Secretaria de Cultura, com a divulgação, com o fomento, com a produção de atividades relacionadas a essa forma de comunicação que é da sociedade, não do governo, que é da cultura, não do Zema. Agora, o folclore, exato, agora, passando essas estruturas para a Secretaria de Comunicação, ah, gente, fenômenos tristes que a gente tem visto no Estado de Minas Gerais, como a censura de conteúdos, como o aparelhamento de estruturas, ele tende a aumentar. e os trabalhadores da rádio e da TV não estão de acordo com isso. Isso é um desvio da função para a qual a televisão e a rádio pública foram criados. A gente está acompanhando o escândalo de censura de um espetáculo pelo grupo do Palácio das Artes, o Manifesta. Isso é importante, o Manifesta. Algumas pessoas estão acompanhando esse processo. A censura é gravíssima. O controle estatal sobre o que é a produção cultural é gravíssimo. Agora, imagina, a TV e a rádio pública irem para uma secretaria de comunicação que tem por objetivo fortalecer a comunicação de governo. É, de fato, algo que nos deixa assustados. E não teve resposta para isso. Agora, entrando um pouquinho na questão da polícia civil e do DETRAN. Uma fala me impactou muito. O DETRAN é, dentro das estruturas do Estado, a estrutura que mais... Eu não consegui concluir, mas, como de manhã não consegui falar tudo o que eu queria, eu queria só finalizar com essa questão do DETRAN. É a segunda maior arrecadação entre as secretarias do Estado. E aí, há aqui uma adequação do texto, a adequação que prevê para fins de disposto nessa lei, o Poder Executivo poderá transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente programas, ações, metas, indicadores, bem como dotações orçamentárias, a fim de viabilizar a compatibilização do planejamento e do orçamento com as alterações previstas nessa lei, observadas as normas estabelecidas na LDO. Ou seja, o que está se dando é um cheque em branco, sem especificar quais operações o governo pretende fazer e o que a lei autoriza. Depois, esse vultuoso recurso que hoje é arrecadado pelo DETRAN vai ser utilizado de uma forma que, inclusive, a Assembleia Legislativa ignora no debate daqui da reforma administrativa. Se vocês querem fazer essa alteração e nós discordamos com essa alteração em relação ao DETRAN, que pelo menos explique o que quer fazer com o dinheiro que é arrecadado hoje no DETRAN, nem isso eles se prestaram a fazer. Então, assim, não tem condições desse texto ser aprovado hoje aqui nessa comissão. Atenção. Em votação, o requerimento da deputada Beatriz Serqueira que requer ser submetido à votação nominal o requerimento para retirado de pauta do projeto de lei 358-2023. Em votação, as senhoras deputadas e senhores deputados que eu aprovo permaneço como se encontram. O requerimento foi aprovado com o voto contrário do deputado Sargento Lourdes. Então, quem é favor permaneça quando se encontra. Ele errou, não é? Não é não? Valeu, não é? Aproveita. Aproveita. Foi muito rápido. Declaração de voto, presidente? Declaração de voto. A declaração de voto estará garantida a todos os deputados ao final da votação. Requerimento sobre a mesa de autoria do deputado Beatriz Serqueira requer a deputada que se subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 120 inciso 11 combinado com o artigo 131 do parágrafo primeiro de menta interna e seja retirada de pauta o projeto de lei 358-2023 do governador Romeu Zema Neto. Para encaminhar, presidente? Para encaminhar, tem vossa excelência a palavra. A votação desse requerimento será nominal. Eu queria exatamente primeiro agradecer aos colegas pela aprovação do requerimento para que essa votação fosse nominal. O que vai acontecer agora, pessoal? Para a gente entender a dinâmica aqui da comissão. O requerimento que eu apresentei é em nome do Bloco Democracia e Luta que aqui nessa comissão somos representados por mim, pelo deputado professor Clayton, pela deputada Bela, é um requerimento para retirar da pauta de votação o projeto de lei 358, de modo que ele saia da pauta. Por que a gente está apresentando isso? Porque as discussões ainda foram insuficientes sobre os esclarecimentos. Esse momento é um pouco difícil porque todos nós, deputados, nos blindamos do argumento do colega. Mas eu vou me esforçar para pedir o voto do deputado. Quem é que está fazendo o quórum? Deputado Roberto Andrade, deputado Gustavo Valadares, deputado Gustavo, está dando o quórum aqui? Adriano. Sim. Deputado Adriano, que eu queria muito que votassem conosco, além do deputado Sargento Rodrigues, já se posicionou a respeito do projeto, além do meu voto, voto do deputado professor Clayton. Aqui, nesse momento, a deputada Bela não vota porque nós somos só duas vagas aqui, mas nós precisamos conversar mais. Eu perguntaria, colegas, qual é o prejuízo de não votar hoje? Qual é o prejuízo de ouvirmos a audiência de amanhã na educação? Estou pedindo como professora. Deixemos a gente aprofundar, entender melhor por que o governo está acabando com a subsecretaria de ensino superior sobre o argumento de que ele quer garantir mais autonomia, colocando em uma assessoria. Deixemos a gente entender melhor. O governo falou que as alterações da OES são de isonomia sobre CD servidor. Não é verdade, gente. São 40 artigos. Eu posso começar a ler artigo por artigo aqui. Não trata de sessão de servidor, gente. São um, dois, três artigos que tratam sobre isso. O restante são de alterações profundas nas questões relacionadas as OESs e OSCIPs aqui no Estado. Isso não é reforma administrativa. Nós já sabemos disso. Mas, pelo menos, nos dá a chance de aprofundar o debate. Nós vamos aprovar na segunda comissão de três comissões um projeto com essa complexidade. 20 dias. Tem alguma meta para entregar para o Zema? Tem que finalizar esse mês? Tem que votar tudo em menos de 30 dias? Qual é o prejuízo? Eu perguntaria aos colegas. Qual é o prejuízo que o governo tem se esse projeto não for votado no plenário essa semana? Tem algum prejuízo? Nenhum? Nenhum? Vai seguir o curso, a gente consegue terminar as discussões. Depois da votação aqui, vai ter a comissão de fiscalização financeira e orçamentária. Depois vai ao plenário. Quer dizer, eu ouvi atentamente o governo hoje de manhã. O governo falou que estava em tratativas. Foi uma fala, inclusive, ruim, porque ele fala que ele está conversando, pegando as demandas, que não são públicas. Porque, em audiência, com os servidores que estão aqui, com os setores mobilizados, ele não conversou. Então, por que não faz? Deputado Gustavo Aladares, eu queria pedir, fazer um apelo à vossa excelência como líder do governo. Por que vocês não suspendem esse processo agora? Chamam uma reunião com os sindicatos mobilizados. Polícia penal está aqui, o pessoal da polícia civil está aqui. Quer dizer, se fosse no tempo, aquele tempo do tradicional choque de gestão do governo do PSDB, quem diria eu dizendo isso? Possivelmente, vocês chamariam uma conversa aqui. Onde foi que esse processo de conversar sumiu? Sumiu. A educação pontuou questões graves aqui em relação às OS. Eu comecei a ler, gente, as denúncias. Eu posso ler de novo. As denúncias de onde já tem gestão por OS. Ao invés de a gente fazer um balanço, tornar um processo rigoroso para as OS não fazerem farra com dinheiro público, a gente vai flexibilizar para a OS fazer farra com dinheiro público. Quer dizer, senta com a educação. Porque eu comentava aqui no período da manhã, precisa, o argumento sobre a OS é a isonomia. Tem um monte de isonomia que a educação está batalhando, ela não consegue. O reajuste do piso, política de negociação. O governo federal acabou de abrir política de negociação, mesa de negociação. Vamos fazer uma isonomia? Vamos fazer isso aqui também no Estado? Então, vamos conversar um pouco mais sobre isso. Vocês são maioria aqui na Assembleia. Então, nós sabemos que, na hora do voto mesmo, na hora do voto, o bloco democracia e luta aqui, nós somos dois, em sete. Na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, serão dois votos da oposição contra a reforma, mas o governo é a maioria lá. Dois blocos são de apoio ao governo Zema. Então, nós estamos falando de 56 parlamentares, porque 20 dá no nosso bloco e o presidente. Então, quer dizer, de fato, a dinâmica que vai acontecer ou não, de acordo com entendimentos do governo. A gente cumpre o nosso papel, nosso fôlego aqui é infinito, vocês sabem disso, a gente faz tudo que tiver que fazer, nós vamos fazer, mas por que a gente não suspende esse processo? O deputado Sargento Rodrigues trouxe uma série de questões, que inclusive já informou que vai apresentar por emendas, por que não conversa? Quantas vezes teve projeto aqui, deputado Roberto Andrade, você se lembra daquele projeto do Tribunal de Justiça? Que nós paramos tudo aqui e teve uma mediação, de modo que as demandas, eu me lembro que eu trouxe uma demanda lá da igreja, de Januária, da igreja católica, lembra? Nós sentamos, parou tudo, fomos acertando, quer dizer, teve uma mediação, teve uma negociação, por que essa mediação não está sendo proposta? Porque aqui de manhã foi dito, mas nós estamos em reunião, vocês podem reunir 10 mil vezes, o fato é que possivelmente o parecer que será apresentado aqui daqui a pouco tem correções técnicas, não tem negociação de nada. Então, não é verdade que tem diálogo, gente, não é verdade que está aberto, não altera nada. Vai ter uma correção que, segundo o próprio governo, foi um erro material. E as outras questões que foram apresentadas de conteúdo aqui, elas permanecem intactas, porque eu fiquei atenta, o governo falou, a gente respeita o processo legislativo, mas vocês perceberam que o governo já deu notícias do conteúdo do processo legislativo. Então, quer dizer, o governo está muito empenhado em aprovar esse parecer hoje. Que prejuízo tem não aprovarmos hoje? Darmos um prazo. Estou fazendo um pedido. Nos dê um prazo. Nos dê um fôlego para a gente conseguir avançar nas negociações de alguma forma, porque, da forma que as coisas estão, vocês vão, vocês têm maioria, daqui a pouco vocês voltam, vocês nos derrotam. Mas, derrotar a nossa posição aqui, vocês estão derrotando muita gente, muita coisa. E, quando nós tivermos problema com a próxima barragem? O ônus vai ficar com quem? De ter alterado a fiscalização de barragem. Está confuso, gente. Está confuso. Está confuso essa mistura, fiscalização, regulamentação. Tem hora que junta tudo, tem hora que separa, deixa uma parte lá na regional, centraliza outra parte. O que mistura? Mistura o que não deve ser misturado, porque, entre regulamentação ambiental e fiscalização, a gente sabe que a regulamentação é a mão mais forte em relação à fiscalização. Quando a próxima barragem estourar, nós vamos perguntar para quem? Não vai ser só para o governador? Vai ser para a Assembleia Legislativa, que aceitou alterações estruturais sem aprofundar um debate. O que não espera, gente? Amanhã vai ter audiência proposta pela deputada Bela lá na Comissão de Meio Ambiente para a gente discutir com mais profundidade e nos esclarecer. Porque, olha, eu estou afirmando, eu li o projeto, eu ouvi ambientalistas, eu ouvi pessoas que entendem do sistema. Vocês estão provocando alterações na fiscalização de barragens, vocês estão desmontando a fiscalização. Vai ter um preço. 100, 200, 10, 20. Quais serão as mortes do próximo rompimento de barragens? A de 2015 foram 20, a de 2019, 272. Nós não podemos continuar dessa forma. E, sob a justificativa, estou terminando, presidente, só fechar a lente e a ciocínio, sob a justificativa de reorganização administrativa, desmontar a fiscalização de barragens do Estado. Não querendo fazer um apelo, vamos retirar esse projeto de pauta agora, vamos dar sequência às discussões. E aí ele vai voltar para tramitar isso, que é uma retirada agora para aguardar as audiências que acontecerão nesta quarta-feira. Então, essas minhas considerações, presidente. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, considero a palavra ao deputado professor Clayton. Tem vossa excelência a palavra. Presidente, eu quero só reforçar e reiterar as palavras da deputada Beatriz Serqueira. Eu vou repetir o que eu disse nas minhas duas intervenções feitas aqui nessa audiência, que não se trata aqui simplesmente de uma questão política, de um debate essencialmente político. Nós estamos diante de um debate que é técnico. O que eu não compreendo, presidente, é o porquê dessa pressa, dessa celeridade. Deputado Sargento Rodrigues, que é um dos deputados mais trabalhadores aqui dessa casa e presidente da Comissão de Segurança Pública, na sexta-feira, deputado, nós estivemos com os técnicos que vieram representar aqui o governo. e nós fomos pontuando artigo por artigo divergências que nós tínhamos em relação a essa reforma e uma das divergências estava exatamente num texto que é ambíguo, mal elaborado, que deixa uma série de inseguranças jurídicas para o administrativo da Polícia Civil. Só para citar isso como exemplo. E isso foi reconhecido pelos técnicos. O pessoal da Polícia Civil, os técnicos do governo reconheceram que o nosso questionamento era plausível. Trazia ou traz o texto uma insegurança e ele precisava ser modificado. Colocamos a questão das OS, das OSCIPs, as dúvidas que nós tínhamos nessa flexibilização de aceitar entidades, órgãos ligados ao terceiro setor, não teriam a mínima credibilidade de serem contratadas e se firmar acordo com as mesmas. Isso foi reconhecido. O que eu não consigo entender é que nós tivemos, por parte desses, a promessa de que tudo que foi pontuado, tudo que foi discutido, tudo que foi colocado pelo Bloco Democracia e Luta, pelos deputados e assessores que estavam lá, seria discutido com o governo. Me desculpem, nada foi discutido. Nada foi discutido. O que eu sinto aqui é que nós simplesmente fomos enrolados, enganados. E aí, eu peço ao deputado Gustavo Aladares, que é líder do governo, peço aqui aos demais deputados que o que nós estamos pedindo é que simplesmente nós esgotemos o debate. Nós tenhamos quantas audiências públicas forem necessárias nas diversas comissões, naquelas que serão diretamente afetadas. por exemplo, as questões ligadas à CEDESI precisam ser discutidas na Comissão de Participação Popular, que é uma das mais atuantes dessa casa. Tem um ponto, presidente, que eu precisava de uma hora e meia, eu entendi que o senhor não poderia me dar esse horário por questões regimentais, mas há um impacto da reforma administrativa direto no PPAG. São tantas as coisas que nós vamos lembrando vão acabar com o PPAG e com a participação popular, com a participação das diversas entidades que estão diretamente ligadas à administração do Estado. Quem já participou de PPAG aqui, gente? PPAG vem à Polícia Civil, vem o Corpo de Bombeiros, vem aqui os professores, vem as diversas instituições que representam a agricultura familiar, os povos originários, PPAG discute diretamente com os representantes até do agro, PPAG é uma das, dos espaços democráticos mais importantes dessa casa e essa reforma retira esse poder da Comissão de Participação Popular que precisa também se posicionar e, diante do que nós estamos vendo aqui, não terá tempo para isso. Eu dizia, deputado Sargento Rodrigues, na sua ausência, que a sua comissão, repito, uma das mais atuantes, é uma comissão também que precisa discutir. eu estava aqui fora, mas estava ouvindo as suas colocações, as suas ponderações. Existem deputados aqui que representam as diversas classes, a educação, o municipalismo, a administração fazendária, o meio ambiente. então, eu não consigo entender o porquê dessa correria. Não consigo entender qual é o medo, qual é o temor de se debater, de se discutir. Agora, quando a gente começa a perceber essa pressa, a gente só chega a uma conclusão que o que está sendo apresentado é danoso, não é benéfico, não traz economia, porque eu apresentei um requerimento aqui, me desculpe, mas quando o projeto vem a essa casa dizendo que não há impacto financeiro nessa reforma, que o impacto é de pouco mais de R$ 50, eu disse isso para a deputada Bela, vou estar ausente, mas se caso alguém afirmar que o projeto já traz uma questão de impacto, gente, espera aí, isso aí é duvidar da nossa capacidade intelectual, cognitiva, é duvidar da inteligência dos deputados dessa casa, R$ 50,00 e poucos, reais? E aí, repito, qual é o objetivo, por exemplo, de tirar a Rádio Inconfidência, a Rede Minas, da Secretaria de Cultura e Turismo, qual é o verdadeiro objetivo de terceirizar de terceirizar o serviço público como o projeto faz em relação às OES e às OCIPS, presidente? Isso é terceirização do serviço público. Agora, o Samir fez a defesa dele aqui. Ah, tá, nós tivemos OES em determinados setores, legal, eu sou um defensor de que organizações da sociedade civil estejam diretamente ligadas das áreas mais pobres, eu sou um vicentino, sou um membro da sociedade São Vicente de Paulo, que é do terceiro setor, que faz um trabalho que ninguém faz com idosos no país, mas lá com idosos. Na segurança pública, não. Na educação, não. Na saúde, é só tragédia. Então, cada um no seu espaço. Obrigado, eu não ia falar porque eu não gosto dessa música, mas cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. E aí, eu quero dizer, presidente, que eu vou votar favorável ao requerimento da deputada Beatriz Serqueira, pedindo um pouco de sensibilidade, um pouco de caridade, um pouco por parte dos deputados do governo, de esgotarem esse debate, repito, que não é um debate político. Nós estamos tratando de questões técnicas. E, me perdoem, quando a gente trata de questão técnica, a maioria dos deputados foge do debate porque não tem condição de fazer um debate técnico aqui. E aí, eu faço o desafio, vamos debater. Vamos debater. Vamos fazer um debate técnico. Vamos analisar as incongruências jurídicas desse projeto. Vamos analisar os impactos na vida dos servidores e do serviço público. Presidente, fica aqui o meu pedido, o meu apelo de que nós tenhamos essa, por parte dessa comissão, a sensibilidade e também um espírito fraternal em relação aos nossos servidores e ao povo de Minas Gerais para esgotarmos esse debate. Obrigado. Em votação, em votação, requerimento que requer retirada de pauta do projeto 358-2023. Em votação do processo nominal. Como voto, deputado Adriano Alvarenga. Não. Como voto, deputada Beatriz Serqueira. Voto sim à retirada de pauta do PL 358, presidente. Em voto, deputado Gustavo Aladares. Voto não. Deputado Professor Clayton. Voto sim, presidente. Deputado Roberto Andrade. Voto não, presidente. Como voto, deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. O presidente vota não. Declaração de voto. Rejeitado. Declaração de voto será logo em seguida a votação do parecer. Que será rápido. Primeira fase. Discussão e votação de parecer sobre oposições e sujeito de apreciação do plenário. Projeto de lei 358-2023, primeiro turno. Estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo, do Estado, da outras providências. Autor, governador Romeu Zeman Neto. relator, deputado João Magalhães. Eu vou distribuir o projeto em avulso e será votado juntamente com as emendas na próxima reunião extraordinária. Declaração de voto, presidente. Distribui em avulso. Para a declaração de voto, conceda a palavra a deputada Beatriz Serqueira pelo prazo de cinco minutos. Presidente, agradeço o direito de declaração de voto. A gente fez o quê? Umas três votações? Se V. Exª puder me conceder o prazo de cada uma das votações, eu agradeceria muito. Vamos atualizar aqui. Então, agora, o projeto de lei foi... Quando distribui em avulso, significa que o parecer dele daqui a pouco está disponível e pode ser votado em seis horas. Aquilo que eu estava dizendo, democracia, diálogo... Lembra que o governo, a CEPLAG, a CGOV, disseram aqui que estamos... A gente gosta muito da democracia, estamos em diálogo. O deputado, o professor Clayton, ele lembrou das reuniões de equipes técnicas, ou seja, nada do que a gente falou, do que foi falado, a gente não, do que foi falado na reunião foi considerado. Então, agora, o governo, ele quer... Lembra que eu falei em nove e meia da manhã que o governo quer votar esse projeto ainda hoje aqui? Então, esse é o curso que está se desenvolvendo. Então, a distribuição em avulso possibilita que o governo consiga votar esse projeto aqui na Comissão de Constituição e Justiça ainda hoje. Então, esse é isso. Na administração pública, o que eu falei? Constituição e Justiça. Não, Constituição e Justiça, lamentavelmente, nós perdemos lá de cinco a dois. Deputado Lucas Lasmar estava aqui agora mesmo, ele e o deputado Jean Freire foram os únicos dois deputados de sete que votaram contra esse projeto na Comissão de Administração Pública. Então, mantendo uma coerência, a gente fez o debate lá na comissão e não foi possível impedir que o projeto saísse da Comissão de Constituição e Justiça. Mas agora, então, corremos o risco de sim ter esse projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça hoje, porque o intervalo para que isso aconteça é de seis horas, assim que esta reunião terminar. Não é isso, pessoal, da consultoria. Quando essa reunião terminar, contam-se seis horas e pode-se ter uma nova reunião, não sei se teremos, mas pode-se ter uma reunião daqui seis horas. Então, o governo está muito empenhado na democracia, no diálogo, na participação, para votar um projeto de noite e se depender da gente de madrugada, que a gente vai voltar aqui a hora que for marcada e a gente vai fazer a mesma discussão toda de novo. Quantas vezes forem necessárias? Gente, aqui a gente não perde fôlego, não, viu? Não se preocupem, a gente não perde fôlego, a gente vai fazer todo o debate. Bem, mas agora, eu queria, presidente, é fazer mais uma vez um pedido. Gente, vamos, concentrem em mim, concentrem em mim, concentrem em mim, concentrem em mim, eu sou melhor, concentrem em mim, acho que vai dar mais certo, concentrem em mim. É importante que amanhã, já estou me antecipando, que o governo traga um balanço do que foi essa OS na educação, porque as denúncias que nós temos são gravíssimas, atraso de salário, não pagamento de salário. Hoje a gente tem uma denúncia aqui, presidente, me permita, alarga aí um pouquinho meu tempo, eu já perdi mesmo, dá o direito dos derrotados, não é? De falar um pouquinho. Olha aqui, uma denúncia que eu recebi. Ameaças. No início do ano, eram feitas de formas ainda veladas do tipo, olha, quem não se adequar pode ser que não fique nos próximos anos, mas de alguns meses para cá estão sendo feitas de forma bem direta, do tipo, não cumprimento de prazos é justa causa, ou ainda, já salvei sua cabeça várias vezes, não vou fazer isso mais. Ouvimos esse tipo de fala toda semana, três ou quatro vezes na mesma semana. Não é raro ver o diretor gritando, ameaçando, ou até mesmo atirando objetos na parede sempre que se reúne com algum funcionário. Saímos de recesso e retornamos com esta segunda surpresa. Nos desalojaram da sala dos professores para fazer um espaço de convivência e nos colocaram na sala da coordenação pedagógica, dividindo com as coordenadoras. A sala é pelo menos três vezes menor e não cabem todos nem sentados no local. Fora que tem janela para o pátio, os alunos ficam na janela o tempo todo. É afastada da cozinha, banheiros e bebedouro. Nesse processo de mudança, trocaram os armários. Nossos armários foram abertos sem nosso consentimento. Muitos foram, inclusive, arrombados. Professores tiveram materiais e objetos pessoais perdidos ou danificados. Mas isso é apenas uma parte do que está acontecendo na nossa escola. A pessoa, para variar, pede sigilo, mantém a denúncia anônima porque ela tem medos de perseguição. Mas a denúncia mais grave que eu recebi, quer dizer, todas são igualmente graves, também foi agora, no final do ano. problemas com a merenda, falta de papel e outros, sempre acontecem. Vários professores foram agredidos nas escolas do Projeto Somar, foram os professores que tiveram de sair ou pediram demissão. Nós ficamos impactados com a professora de 71 anos assassinada ontem na escola. Vou dizer para vocês que as relações de violência no ambiente escolar, o governo tenta normalizar. Ou, nas palavras de um professor que escreveu nas minhas redes sociais, abafar. Uma falsa ideia de normalidade. Há duas semanas atrás, eu encontrei com uma professora em Araçuaí, que está, se eu não me engano, afastada até hoje, com sequelas de uma violência que ela sofreu no ambiente escolar. A gente não viu isso no jornal. Essas agressões que professores de dentro de escola de Projeto Somar viveram. Sabe o que acontece quando o Projeto é Somar? Você denuncia que está demitido. Você denuncia que está na rua. Você denuncia que não é recontratado. porque a OS não tem compromisso com o professor, nem com as suas condições de trabalho, nem com o seu salário, nem com a sua carreira. É isso que nós vamos votar aqui, gente? Ampliar isso dentro da escola? Para cada vez mais professores terem medo de dizer da sua realidade, professores sofrendo agressões físicas dentro da escola, não denunciando, não fazendo um boletim de ocorrência, porque sempre vão ter medo de serem demitidos ou de não serem contratados. É sobre isso quando a gente fala sobre a OS, sobre a ampliação, expansão infinita da OS. Não adianta, hashtag, somos todos educação, não adianta bater na casa da professora, pedir o voto da professora, se você vai votar para destruir a carreira dela. Porque, quando se amplia a OS, você está destruindo o servidor de carreira. Aí o governo vai dizer não, mas a gente está resolvendo para ceder servidor para a OS. Alguém fez concurso para a OS? Alguém fez concurso para deixar de ser prestador de serviço à população e se tornar um prestador de serviço à OS que, por sua vez, vai prestar serviço à população? Não, gente. Então, assim, é muito grave, eu sugiro que todo mundo aprofunde nas alterações que estão sendo propostas, estou fechando, presidente, sobre as OS, porque lá na frente eu vou estar aqui, o professor Cleiton vai estar aqui e nós vamos dizer do que está acontecendo, porque a Denise lembrou hoje de manhã, é muito rápida a virada de chave. Lá em Mateus Leme, eu fui um ano passado, eu alertei os vereadores a não aprovar a insanidade de adesão a mãos dadas que o município não comportaria. Nós fizemos audiência pública aqui, nesse auditório. Se eu não me engano, o governo municipal não vem, porque quem quer receber dinheiro não vem com a cara limpa para fazer o debate, ia receber 84 milhões de dinheiro do Fundeb, que era dinheiro que tinha que ir para o salário das professoras e foi para a cofre do governo, que agora não está dando conta. Algum deputado vai colocar seu filho em escola coabitada? Algum deputado sabe o que é escola coabitada? Eu vou explicar. É isso que você sabe, é a escola que funciona. Estado e município no mesmo prédio. Por que o Estado que recebe o dinheiro que recebe do Fundeb está colocando o filho do povo em escola coabitada? Mas o filho da classe rica daqui do Estado não está em escola coabitada. E aí, esse esquema de OS vai possibilitar que hospitais privados com fins lucrativos avancem, diminuindo a gestão do SUS. Quem tem o plano de saúde pode não se importar com isso. Mas a gente não se importa com o sistema único de saúde que vai diminuindo da forma em que está, porque é isso o que as alterações de OS, que nada tem a ver com a reorganização administrativa. Sabe o que eu fiquei triste, presidente? O governo não consegue debater conteúdo. Vocês viram? Superficialmente. Não, deputada, é porque a gente está só fazendo uma isonomia com a legislação federal e o principal ponto do projeto, na verdade, são dois. O primeiro é sobre CD servidor e o segundo é sobre isonomia. Não é verdade. São 40 artigos, gente. São 40 artigos que não falam de isonomia com a legislação federal e não falam sobre CD servidor. Um, dois, três artigos devem falar sobre isso, os demais não falam sobre isso. Então, é grave o avanço de proposições que nada tem a ver com a reorganização administrativa. E nós vamos estar aqui para dizer, avisamos, olhem aí no que deu, olhem como estão as coisas. E quem estamos fazendo de cobaia na privatização da prestação de serviços públicos? A população. A população. porque os filhos da classe alta não estão em escola do projeto SOMAR. A classe alta não está sendo atendida em hospital gerido por OS ou por OSCIP ou qualquer coisa do gênero. Então, nós votamos as coisas cuja consequência e fatura quem vai pagar é a população. Então, eu agradeço, presidente, e essa é minha declaração de voto para as discussões que foram feitas aqui nesse período. Para declarar, presidente. Tem, Vossa Excelência, a palavra para a declaração de voto. O deputado Sargento Rodrigo tinha pedido a palavra antes. Eu serei breve, professor. Vou conceder. Obrigado. Cinco minutos. Serei muito breve. Presidente, eu votei favorável ao requerimento, até por causa da questão de coerência. Nós dissemos aqui que o projeto não adianta correr a toque de caixa porque ele causará estragos e depois o governo vai ter que voltar atrás para alterar. E um outro ponto, presidente, que, pela correria, eu mesmo estava passando batido, é a questão ambiental. Eu fui o autor da CPI de Brumadinho, onde 272 pessoas foram mortas criminosamente pela Vale. Nós sabemos o trabalho que nós tivemos naquela comissão parlamentar de inquérito. 74 deputados assinaram o requerimento. E aí, quando a gente vê alterações sendo feitas na SEMAD, que vai trazer um prejuízo grave para a fiscalização, que ela já não é uma fiscalização à altura. Ela já não tem uma fiscalização porque aqui nós interrogamos membros do COPAN e eu ouvi o engenheiro de cabeça branca dizer que estava votando o licenciamento por causa da orientação do superintendente. Ah, não? Mas eu só leio o parecer de 120 páginas. Não, não li, eu estou votando aqui pela orientação. Então, assim, o que parecer? Parecer concedendo a licença a uma determinada mineradora. Então, nós vivenciamos as 19 mortes lá de Fundão em Mariana, que até hoje ninguém foi indenizado e até hoje eles enrolam todo mundo lá na comunidade. Aqui em Brumadinho nós tivemos um assassinato. Duas mulheres estavam grávidas, uma de cinco meses, uma de seis meses. Então, assim, nós não podemos permitir o desmonte de uma área tão importante que é a questão da fiscalização. Pelo contrário, nós temos é que reforçar os mecanismos de fiscalização da SEMAD para impedir que tragédias como a de Mariana e de Brumadinho aconteçam novamente. Quem deles foram para a cadeia depois de matar 272 pessoas? Ninguém. E a frieza aqui na comissão? Frios, calculistas. Nós tínhamos uma engenheira aqui que era chamada pau para toda obra. Eles sabiam que a barragem ia estourar. Tinham pleno conhecimento dos buracos que apresentavam. Todos os estudos para ser da Tuvisud pago. Está lá também indiciado os donos da Tuvisud que foi a empresa que elaborou o laudo tentando dizer que estava tudo bem. E aqui a gente está vendo na reforma administrativa essa questão da SEMAD. Então, eu tinha pontuado inicialmente questões envolvendo a polícia civil e eu espero, deputado João Magalhães, que o governo após a nossa fala tenha um pouquinho de bom senso, não cometa um erro, até porque, Emerson, amanhã, na hora que o servidor da CEPLAG estiver mexendo com licenciamento em placamento de veículo, que ele envolver em corrupção, quem vai fazer uma enquete contra ele? É a polícia civil, que é ela que é detentora. Não tem outro órgão, não. Como é que vai fazer uma enquete sem acesso? Sem registros dele? Não tem como. Então, tem hora que a gente fica assim, onde que o governo está com a cabeça de tocar uma reforma a trembá-la sem ouvir realmente quem precisa ser ouvido? Então, então, espera, espera, não é, presidente, não é permitido esse tipo de intervenção. Então, eu peço ao pessoal que tenha um pouquinho de paciência. então, não podemos tocar isso desta forma. A SEMAD é algo que precisa ser olhado com lupa. Infelizmente, os donos de mediadoras são poderosíssimos, gente com muito dinheiro, mas não é pouco, não, gente. Tanto é que conseguiu tirar do tribunal do júri para que pudesse sair das mãos do júri popular, porque sabia que era a cadeia na certa e era mais de mil anos de prisão. Mas por quê? Porque advogados, escritórios de advocacia poderosíssimos. Então, nós não podemos permitir que essa alteração na SEMAD, que é outra que eu estou pontuando, aconteça a toque de caixa. Polícia civil, vou repetir, não está prejudicando, não é o policial, não está tirando um benefício do policial. você está desmantelando algo que é extremamente necessário para a investigação e a atuação da polícia judiciária. Você não desmantela um órgão que está funcionando bem. Isso está acontecendo com a polícia civil, com a polícia penal, com a SEMAD, é onde eu consegui, porque a reforma é um projeto gigantesco, de ter acesso e ser procurado pelo sindicato. Então, presidente, encerro o seguinte, eu fiz o apelo à V. Exª para não distribuir avulso, mas V. Exª que é o presidente e relator da matéria, então compete à V. Exª marcar a reunião e eu peço que ao invés da V. Exª marcar a reunião amanhã de manhã, marca para amanhã, à tarde, entendeu? Dá 24 horas, como seria um pedido de vista, porque se não tivesse distribuído avulso, eu vi com o propósito de pedir vista. Eu falei com a Beatriz lá fora, vou pedir vista, vista na matéria, porque essas questões precisam ser melhor discutidas. Mas se não for, presidente, marca 24 horas, marca as 16 horas de amanhã, para dar tempo de a gente pegar o avulso e ler com calma, o calhamaço que é essa reforma, para a gente poder também dar as nossas contribuições. Muito obrigado pela paciência, presidente. Para a declaração de voto, concedo a palavra ao deputado professor Clayton. Presidente, queria agradecer as palavras do deputado sargento Rodrigues. pela coerência, também, pela defesa daquilo que a gente vem fazendo desde manhã. Deputado, o sargento Rodrigues não estava aqui, estava na cidade administrativa também, numa importante reunião, só para o senhor saber, deputado sargento Rodrigues, o discurso da SEMAD acerca do tema que vossa excelência levantou é de que essa nova estrutura da secretaria estava sendo fundamentada e baseada na experiência de Santa Catarina. E a nossa experiência? Pois é, mas é o que eu questionei. Santa Catarina, eu fiz uma consulta breve, tem nove barragens, nenhuma com risco de queda, nenhuma, nem grau 2, diferentemente do processo que a gente vive aqui de descomissionamento cujo prazo não foi cumprido ainda pelas mineradoras. E que nós legislamos, nós é que fizemos a lei e as pessoas não estão cumprindo. só para reforçar o que vossa excelência está dizendo e para reforçar também o nosso pedido ao presidente que nós tenhamos tempo hábito. Se precisar, eu vou vir aqui à noite, vou ficar até de madrugada defendendo emenda por emenda, são mais de 30. Acabei de apresentar, eu nem sei quanto chegou o deputado Beatriz, mas acabei de apresentar uma aqui, que acrescenta o artigo 177, renumerando os demais. Abre aspas. Artigo 177. O subsídio ou vencimento do governador, do vice-governador, dos secretários de Estado não poderão ser acrescidos a qualquer título com parcelas indenizatórias ou remunerações de qualquer espécie pela participação em conselhos estaduais. Fechado. Quero discutir isso aqui. queremos moralizar a coisa pública aqui e quero ter tempo. Quero ter tempo para fazer uma pergunta que não foi respondida. Na reforma administrativa, são tantos os pontos. E aí, interessante, só para vocês entenderem como é que, às vezes, essa casa funciona. Um dia eu estava no plenário, o deputado passou perto de mim e falou assim, meu Deus, cada coisa que a gente vota aqui é absurda. E eu falei para o deputado, e o projeto é seu. Ah, é meu. Por exemplo, vários deputados não estão se atentando pelo fato de que uma superintendência de saúde vai ser extinta. Qual? Qual? Qual superintendência de saúde? Várias suprans, deputada Beatriz Serqueira, serão extintas. Eu até comentava aqui com a deputada Lúcia Falcão, houve um esforço cercúlio aqui, muita gente se lembra, deputado Elita Arquino, grande deputado Elita Arquino, nosso professor e mestre nessa casa, que muita falta faz, para criar a Supran em Pátio de Minas. E, de repente, todo o esforço do deputado pode vir por água abaixo, porque não há clareza que onde as suprans deixarão de existir. olha o pessoal da saúde, o pessoal da FEMIG aí. Tem aqui um dos artigos sobre essa questão de OS e OSCIPES, que cria o plantão médico complementar que pode ser pago a efetivos ou contratados no âmbito da FEMIG. Só pode ser feito por efetivos da FEMIG e contratados no termo da Lei 23.750, Lei dos Temporários, que foi editada quando o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional as contratações feitas em Minas Gerais. Os demais parágrafos, eles vão dizer como serão calculados os valores dos plantões e as horas especiais em caso de crise que se precise contratar por mais horas que no máximo permitido. A medida é eficiente, mas demonstra que não haverão contratações de novos servidores, mas sim tentativa de que os atuais servidores trabalhem por mais tempo. No caso de OES para o Estado, quem vai pagar esse plantão? Aí vem dizer para mim que não vai ter impacto financeiro? Aí vem dizer que o impacto é de 50 e poucos reais? Existem perguntas não respondidas. Exatamente. A gente discute isso aqui exaustivamente. então, assim, são muitas questões não respondidas, são muitas questões que precisam ser debatidas em outras comissões, são muitas dúvidas que não foram sanadas. O deputado Beatriz Serqueira se lembra da participação do governo na Comissão de Cultura? Quem veio aqui disse uma frase só. A frase foi a seguinte, nós vamos modernizar modernizar o serviço da Rede Minas, modernizar o serviço dos museus, das bibliotecas, vamos modernizar. Mas onde está a prova dessa modernização? E aí, como é que a gente faz um debate, gente? De um impacto tão profundo na estrutura administrativa do Estado sem os devidos secretários participarem desse debate. Vem a secretária, eu quero elogiar a secretária de Meia Mente, vem aqui. Mas nós sentimos falta da secretária de Planejamento. Reforma administrativa requer planejamento. Cadê a senhora secretária de Planejamento? Cadê o senhor secretário de governo que os dois estiveram aqui representados, mas se trata de um assunto que deve ser debatido com os secretários? Cadê aqui a CEDESI? Gente, será que a CEDESI concorda com o que está acontecendo? A secretária, ela aceita, porque o que nós ficamos sabendo é que vários secretários nem tinham conhecimento do texto dessa reforma. Eu estou deixando para falar de educação amanhã, viu, deputado? Estou guardando toda a carga da educação para a audiência de amanhã, para a gente não esgotar aqui o que a gente tem e muito para falar sobre a questão da educação, que a senhora levantou muito bem. Eu concluo, deputado, reforçando o pedido do deputado Sargento Rodrigues. Nós estamos aí já 16 horas e 10 minutos, precisa ser marcado com 6 horas de antecedência, quando terminar essa aqui. Quero dizer que eu estarei aqui, se for preciso de madrugada, eu não durmo mesmo, presidente. Já tem esse problema? Mas, como disse o deputado Sargento Rodrigues, já foi dito também por outros deputados aqui, estamos falando de um calhamaço de um relatório que eu tenho certeza, seu relatório, será um relatório consistente que vai trazer uma série de questões que nós precisamos analisar com calma. Então, mais uma vez, fica aqui o pedido de paciência. Paciência. Pedido de bom senso e, acima de tudo, pedido para que nós tenhamos... eu também ia pedir vista aqui. O deputado adivinhou o que eu faria. As emendas que nós vamos apresentar, elas precisam ser devidamente discutidas. Era isso, presidente. Obrigado, deputado. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença parlamentares. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, hoje, terça-feira, às 16 horas e 10 minutos, para a continuação da audiência pública. Obrigada. E reunião extraordinária para amanhã, às 9 horas, para a votação do PL 358 2023 para a discussão e votação do PL 2023. PL 358 2023. Está encerrado a sessão. Obrigada. Obrigada.